Música Tem um chenna Vou avançar no fundo, tá? Mais um chenna Tomou tiro Toma China Pode passar a banada Não deriva nada 96 hits Hã Acredite ou não Ele foi o banheiro Talvez vocês não tenham entendido o motivo e o que realmente aconteceu, né? Por que o Baleiro foi banido? O que, teoricamente, ele fez de errado? Nesse vídeo, eu vou explicar tudo para vocês, mostrar exatamente o que aconteceu, opinião de outras pessoas do cenário, inclusive opinião de outros jogadores profissionais, e aí vocês irão entender o porquê do Baleiro ser o jogador mais perseguido do cenário brasileiro do CSGO. Pleno 2022, e as pessoas ainda não sabem que o CSGO.net é o site mais confiável de abertura de caixas do mundo o site com as melhores probabilidades do mercado, e esse mês, utilize o cupom PLENO, P-L-E-N-O, para ganhar 40% de bônus, CSGO.net, cupom PLENO, link do site e do formulário na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Mas, afinal, quem é Baleiro, quem é Decente? O que o Baleiro fez de errado para o Decente mandar aquilo no chat? O porquê o Baleiro foi banido? E qual repercussão que isso teve no cenário? O Gaules falou sobre, o Lucas falou sobre, muitas pessoas falaram sobre. E agora, é a minha vez. Antes de tudo, eu quero deixar bem claro que eu sou totalmente contra essa altura do cancelamento. Quem me acompanha no Twitter sabe que eu sou totalmente contra essa parada de ficar cancelando o outro, por um erro que poderia simplesmente ser resolvido em uma conversa. Óbvio, há exceções. Um criminoso, alguém que cometeu um crime, esse sim tem de ser cancelado. Eu estou falando isso para não acharem que eu estou indo contra o meu discurso querendo cancelar o Decente. Não é isso. Até porque o Decente depois voltou atrás. Enfim, assistam-me já até o final que vocês irão entender. Mas, antes de tudo, vamos voltar para o clipe. Vamos assistir o clipe inteiro agora. E aí depois eu vou explicar detalhe por detalhe tudo para vocês. Picou, picou, voltou. Mano, desce, desce aí. Vou fazer ganhar fundo aqui e vou ficar no ganhar. Nada. Joga para mim, joga para mim. Sim, sim, joga para mim. Mocê, mocê, mocê. Eu estou bem no fundo aqui, tem xeina. Xe bagou meio, vou avançar no fundo, tá? Vou avançar no fundo aqui. Por favor, eu para você. Um ganho. Mais um xeina. Tomou tiro. Ah, não sei o que vou. Então, xeina. Pode passar a varanda agora. Sim, sim. Deriva nada. Desce, garandeiro. 96 hits. Desce, desce. Desce, desce. Ai, estou mal. Cara, eu tenho respawn. Vou jogar para fora dessa manga aqui. Tá, eu vou ser o que vai. Não, não, não. Não, não. Que bom, garoto. Pena a direita, bro. Pena, pena a direita. Tem que ter ponta. Vou pegar sal, peguei sal, peguei sal. Não saiu, não saiu. Pena a direita, eu achei. Rafa, vem bem. Enganei. Vamos aqui, caça. Mirando mais mal, pode ser? Varanda? Não, não passa. Não passa. Tá, tá, vou ser a varanda meio aí. Pode passar a varanda agora, tá? Tá. Vamos lá, galera. O baleiro, eu acho que é um cara que falou besteira para mim. O cara que falou besteira para mim, eu não falei nada. O cara chorou, falou que vai reportar report. Vamos lá, galera. O baleiro, eu acho que a maioria aí conhece, mas para quem não sabe, ele é streamer, é um cara que joga muito, é sim jogador profissional, já jogou em vários times do Brasil, já disputou campeonatos profissionais, inclusive campeonatos em LAN. E o decente também é um pro player, ele joga na FURIA, na FURIA Academy. Na verdade, todos os jogadores daquela partida dos dois lados eram jogadores profissionais de diferentes equipes e eles estavam jogando a RPL. A RPL vem com uma proposta totalmente diferente de Gamers Club e de MM da Valve, por exemplo. Lá tem algumas regras que você tem que seguir, algumas regras que você não encontrará em algumas plataformas for fun e todo mundo sabe dessas regras. Mas que tipo de regra em específico você está falando, dog? Bem, você não pode trollar. Já que todo mundo ali é jogador profissional, a RPL é um lugar onde os profissionais, em live ou enfim, mesmo não estando com os jogadores do seu time, eles podem jogar num CS sério, eles podem realmente treinar e por isso você não pode jogar de qualquer jeito. Você não pode fazer alguma coisa que você normalmente não faria no profissional, como sair ruxando meio todo o round pra trocar bala, não. Você não pode trollar. Você tem que jogar com a mesma postura que normalmente você jogaria em uma partida de um campeonato de CSGO. E a reclamação do decente começa por aí, porque ele morreu de lado, pro baleiro, que ruxou fundo, então rapidinho ele estava na base dos caras e o argumento do decente foi, ó cara, o que que é isso? Mal começou o round, você já está aqui ruxando, sem ter nenhuma informação e pá. Mas o clipe do baleiro mostra que ele não fez isso de maneira inconsciente. Primeiro que ele começa com um respawn bom, né, pra avançar fundo. Picou, picou, voltou. E ele vai avisando tudo, né, que irá fazer. Esse momento é muito importante. Quando ele viu que não tinha ninguém ali dentro da casinha, ele pediu pro seu time e smocar ali, por quê? Por que aquele smoke serviria de bait? Os terres, ao escutarem a smoke, pensariam, pô, se os caras smocaram, é porque provavelmente eles imaginam que tem alguém ali na casinha. E se eles imaginam que tem alguém na casinha, é porque não tem ninguém ruxando, enfim. Então eles não se preocuparam. Então o baleiro dominou uma posição importante e ele só avançou porque ele escutou os caras puxando granada, fazendo granada. E aí ele imaginou que poderia estar rolando um exec, ou seja, foi uma jogada muito consciente e totalmente possível de ser executada em uma partida profissional. O decente reportou, o baleiro foi banido, ele foi no Twitter mostrar o clipe, porque não é a primeira vez que ele é banido de maneira injusta da RPL, até pelo estilo dele de jogar. Enfim, o baleiro fez o tweet, não estava contente com o ocorrido, com razão. O tweet repercutiu bastante e quem apareceu aqui foi o André Akari, um dos donos da Fúria. E mano, o que o Akari fez foi fenomenal. Já prevendo um movimento daqueles canceladores imbecis da comunidade, que iam ficar marcando a Fúria pedindo, ó, encerre o contrato do decente, é esse cara que vocês estão deixando na ARG aí, não. O Akari já foi lá, deu o parecer dele, não deixou de cobrar o decente, enfim, já matou ali qualquer possibilidade de quererem criar um movimento para tirar o decente da equipe da Fúria, bizarro, enfim. A inteligência sua do momento, ao invés de ser reconhecida, ser confundida com qualquer outra coisa, é feio. A mim, só cabe te parabenizar de verdade. Espero que o decente aprenda com o erro e seja uma pessoa cada vez melhor. Abração, mano. O problema, e o que irritou a comunidade, foi o fato do decente, mesmo após esse posto do baleiro, de início, não ter assumido o erro e, pelo contrário, não teve uma postura ali muito legal. Isso viralizou tanto que o Gal opinou sobre o assunto. Cara, face it, eu joguei face it, acho que era essa, eu, face it, eu nunca sei se eu joguei. E tem as regras lá, velho, eu não sei do que que, como é que, como é que é o código de conduta, de bom comportamento, o que pode fazer e o que não pode fazer, tá ligado? Agora, o que eu acho do rolê, assim, de comportamento, eu acho que dentro de jogo, velho, dentro de jogo, se o cara quiser ruxar, se o cara quiser fazer qualquer coisa, se o cara, velho, se o jogador é relativamente bom e tem um bom nível aí, né, de estatístico e tudo mais, velho, eu acho que, velho, qualquer coisa que, é choro, velho, é choro. Então, eu não sei, a não ser que a pessoa ofendeu alguém, fez alguma barbaridade, cometeu alguma coisa aí muito complicada e tal, velho, pô, é, é, tirar alguém pela, pelo rolê, você sabe que tem um nível, né, por exemplo, o baleiro, o baleiro, ele é um cara que pode ser, eu não sei se ele tá atuando hoje no profissional, mas é um cara que ele já passou por vários times e todo mundo sabe que o baleiro pode ser, né, o cara que não está num time muito bom, mas ele é um cara que tem um nível muito bom de jogo, velho, e se você não aguenta isso, cara, não tem, uma coisa é indiscutível, velho, que ele tem um bom, um bom nível de jogo, ele tem, velho, então eu não sei, se for por alguma coisa aí em game, eu acho doado, velho, mas é isso. E o Danoco, que é jogador profissional pelo Corinthians, também opinou sobre, fazendo uma análise, na minha opinião, óbvia, mas para alguns nem tanto. Beitou pra ele, tá ligado? Essa smoke beitou pra ele, e talvez, talvez, por ele ter pedido essa jogada, ó, passou com o HE, beleza, pediu a smoke. Talvez, pelos caras terem smokado o fundo, os caras despreocuparam com o fundo, então, tipo assim, primeiro, ele dominou a casa do fundo, ele pediu uma smoke, fez um bait pra ele, como se não tivesse ninguém na casa do fundo, aí ele escutou os caras tacando bomba, ó, acho que bangou meio, vou avançar fundo, e avançou, e tipo assim, ele pegou esses caras de lado, por quê? Muito provavelmente também, porque esse smoke aqui que o cara do time dele fez, ajudou ele, tá ligado, ó, o cara smokou a porta do fundo, então beitou, os caras imaginam que não tinha ninguém, aí ele foi, avançou e matou dois caras, tipo, sei lá, mano, pra mim, não, não, eu não vejo isso como, como troll. No mesmo dia, o Lucas, o Lucas 1, tava fazendo live, ele tava jogando com o Decente, num passado recente, eles jogaram junto, no RMR do último Major, enfim, e aí mandaram um clipe pro Lucas, pro Lucas dar a opinião dele, ele assistiu, deu a opinião dele, e o Decente discordou total, assim, ele queria razão ainda, dizia que o baleiro realmente merecia o banho. E os da mira aí de ontem, que ele, ah, vei, ah, tem tanto clipe aqui, velho. Ah, esse do fundo aí, acho que foi de boa, mano. 1,40 de round, Lucas. Eu nem vi, deixa eu ver. Ah, não, eu moguei para ele, para a maidaria, né? Eu baixei a demo, Lucas, eu baixei a demo, velho, eu vi o que aconteceu no round, eu ilustrei lá, velho, não aconteceu nada, o cara só avançou, eu tava mirando o fundo, eu só parei de mirar, porque eu fui passar uma call, tá ligado? Não, mas isso aí, tem que marcar e matar ele, acho que não precisa banir não. Bane? Tem que banir, tem que banir. Tem não? Tem sim. Porra, morreu. Acho que não precisa não, Decente, confia. Ele eclifou lá ainda, comunicou e tal. Confia. Toma, Decente, trouxa. Não, falei de errado e já era. Acho que tem que se banir ele lá, sério mesmo. Não, não vou nada, vou nada, vou manter minha palavra. Não, você pode manter a sua, mas na minha opinião é que foi de boa jogar aquele rusha mesmo, mas tem que marcar, mano, no jogo passado eu tava marcando esse avanço do fundo aí, os caras não avançavam não. Eu ficava lá da base marcando mesmo, sou chato, tem que marcar e matar, velho. O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Acho que eu nunca tomei tanto hate assim, viado. É, mano, é que você tá errado, né, Decente? Não tô errado não, viado. Tá sim. Pelo menos eu já ganhei 400 seguidores, mano. Ai, que delícia. Ai, começou o felino. Até então, pra ele tava de boa, afinal, né, segundo mesmo. Ele tinha ganho 400 seguidores, então tava suave. Porém, ele realizou uma outra imagem, onde o Decente estava falando ali num chat da Twitch. Rapaziada, calma aí, eu sou profissional, eu jogo na Europa. Sayonara, sayonara. Eu só faço é chupar. Mano, embora essa print de início soe como soberba, egocentrismo, enfim. A gente tem que tomar cuidado porque a gente não sabe exatamente qual o contexto, né, dessas mensagens dele. Mas você junta essa mensagem com a postura que ele teve na live do Lucas. Mas a forma que ele respondeu o baleiro durante a partida é complicado, tá ligado? Aí pede pra comunidade encher o saco. Nisso tudo, eu lembrei de três clipes. Um do baleiro bem antigo, um do VSM recente e um do taco recente também. Mas só que o baleiro fazia o certo, tá ligado? Ele só era, tipo, não querendo falar mal dele, mano. Mas o baleiro, ele é um cara bom, joga bem, faz o dele, jogava certo. Fazia as mesmas plays sempre porque dava certo. E mano, ele só, a única coisa dele que era afogadão, mas não tem o que fazer, mano. Isso é o jeito dele, ninguém pode falar nada. E por que eu tô falando isso, né? Tô falando isso porque eu tava lá na Ucrânia com o Pasha. E o Pasha tava do meu lado, conversando comigo. E aí ele falou, pô, tá com tristeza, né? Você... eu te conheci molequinho também. E você sempre foi muito respeitoso quando... Mesmo quando tava chegando, quando era molequinho. Hoje essa geração passa e nem fala com a gente, né? Nem um oi, nem um hello, nada. Aí eu... putz, papa. Eu ouço mesmo, velho. Eu consigo sentir isso aí também, sabe? Vendo esses três clipes, eu entendo, né? O que o Taco e o Baleiro quis dizer e concordo com o VSM. O Baleiro, mano, é um cara perseguido. Tudo isso por conta de ego. Embora sejam diferentes jogadores, em diferentes times, todos estão ali por uma única causa, que é o crescimento do cenário. Então esse tipo de coisa é desnecessária. O decente já se desculpou e ninguém tá aqui pra julgar se esse pedido de desculpa dele foi sincero ou não. Isso não importa. Se ele se desculpou, a gente não pode ficar julgando o cara, falando que o pedido de desculpas não foi sincero, porque a gente não tem como saber, né? Vamos acreditar que foi. E realmente pode ter sido. Ah, mas olha o que ele falou na live do Lucas. Ó, convenhamos. Quem nunca falou uma besteira? Quem nunca, né? Deu uma provocada desnecessária jogando bola, jogando CS, jogando alguma coisa. Todo mundo. E às vezes você só percebe, né? Que, mano, passou do ponto um dia depois, dois dias depois. Se o decente até agora não tivesse pedido desculpas ou algo do tipo, aí, mano, ok. Mas não, ele pediu. Salve, guys. Primeiramente, eu queria me desculpar com o baleiro e com vocês também. Analisando o lance, foi normal mesmo. Tava de cabeça quente. Foi injusto o banho. Me perdoa por ter estragado o seu conteúdo baleiro. Você tava trampando, correndo pelo certo. E eu me equivoquei no report. Acredito que sempre há tempo de fazer o certo. E falo isso tudo acima do fundo do coração. Foi sincero e foi direto. Lembrando, guys, que eu não fiz esse vídeo no intuito de desmerecer o decente. Pelo contrário. Ele pediu desculpa e aquilo. Quem nunca se irritou e durante uma discussão, durante um jogo, falou uma besteira, mano, que tira a primeira pedra. Mas já que todo mundo falou sobre, eu tô aqui pra informar vocês. E outra coisa, pra conscientizar também. Dá pra usar como exemplo. Pense duas vezes antes de falar alguma coisa. Eu já fui um cara muito tóxico. Eu já fui um cara de falar muita besteira, de xingar de volta. Nunca soube lidar com os haters. Eu, obviamente, tenho meus erros e erro muito. Como você, como sua mãe, como seu pai, como seu irmão, como todos vocês. Seu Cusão, vem aqui. Pra te ver se eu não te dou uma sacadora. Seu Cusão. O importante é, depois do final do dia, sentar, pensar, refletir. E se chegar à conclusão que realmente errou, mano, não ter vergonha. Não deixar o ego falar mais alto. Voltar atrás, pedir desculpa e resolver a situação. Você entendeu, velho? É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a essas coisas, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Então o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti